Ó Senhor, nós estamos aqui, como estávamos em Jerusalém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Glória a vós, Senhor. Do que temos o judício, a mães aos outros, com meus e-mails. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vim para escutar. Eu vim para escutar a tua palavra. Hoje, a palavra de Jesus diz, a mães aos outros, com meus e-mails. Dê a mães e-mails, pega a mão para a minha mãe. Dê a mão para a minha mãe. Dê a mão para a minha mãe. Senhor, pão e vinho são pra ti, Senhor. Pão e vinho são pra ti. Porque tu me deixas a vida. Porque tu me deixas o existir. Porque tu me deixas o carinho, me deixas amor. Porque tu me deixas a vida. Porque tu me deixas o existir. Porque tu me deixas o carinho, me deixas amor. Porque tu me deixas o carinho, me deixas o carinho, me deixas o carinho, me deixas o carinho. Dizendo, tomar todos e comer. Seu meu corpo, Slaytag, vovós. Seu meu corpo, seu meu sangue, se é armado por vós. Seu meu sangue, seu meu sangue, seu meu sangue, me deixas o carinho, me deixas o carinho. Tudo isso é o ministério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vim, Senhor Jesus. Seu meu sangue, hoje é noite. Vamos brincar com o Kite. Com o Kite. É um Kite. A vossa espada é com Deus. Na idade espírita, toda a rocha e toda a voz. Agora vamos lá, gente. Amém. Confiante, estando com o Senhor um dia de novo. Vamos ver o poder de Deus. O Cordeiro de Deus Que tivés o pecado do mundo Tens a paz O Cordeiro de Deus Que tivés o pecado do mundo Tens a paz Por isso que não bastes, Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tivés o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna Quem três em minha morada Mas usei uma só palavra E eu serei salvo O corpo e sangue de Cristo Me ganho para a vida eterna Amém Prova de amor maior no ar Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior no ar Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior no ar Que doar a vida pelo irmão Por favor, por que você tem as coisas justas do meu maior coração? Podemos! Vamos! Que o Senhor seja convosco! Ele está no meio de nós! Abençoe-me a Deus todo o Deus! Pai, Filho e Espírito Santo! Amém! E de paz que o Senhor nos acompanhe! Demos graças a Deus!